Os três candidatos que lideram as pesquisas para a presidência da República participaram de um encontro com empresários em Brasília, realizado pela Confederação Nacional da Indústria. Na abertura do encontro, o candidato do PSB ao Palácio do Planalto, Eduardo Campos, disse que não vai aumentar a carga tributária no país. Ele criticou a política de alianças do governo federal e reiterou uma promessa que tem feito desde que começou sua campanha, apresentar um projeto de reforma tributária ao Congresso. Na primeira semana de governo, nós vamos estar enviando ao Congresso Nacional a nossa proposta, vamos priorizar a votação no primeiro semestre de 2015 e nós vamos ter a visão clara de que ela não pode ser implementada imediatamente, ou seja, no ano seguinte já. Aécio Neves, candidato do PSDB, fez uma comparação com o placar da derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo, ao afirmar que o atual governo vai deixar 7% de inflação e 1% de crescimento. Aécio prometeu um ambiente seguro para os investidores e disse que vai propor um projeto de simplificação no sistema tributário. Focando na criação de um IVA a partir da diminuição dos inúmeros impostos indiretos que estão aí. Resgate das agências reguladoras como instrumento da sociedade, com a sua composição feita de forma meritocrática. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, foi a última a participar do encontro. Sobre as críticas ao baixo desempenho da economia, ela fez um apelo para que os empresários não sejam afetados pelo pessimismo. Dilma defendeu as políticas de seu governo para a indústria e disse que o país precisa de uma reforma política. Por meio de uma ampla participação popular, nós definimos como sendo prioritário o plebiscito. O plebiscito é a condição para se aprovar uma reforma política no Brasil, uma reforma que de fato mude as práticas políticas, mude a institucionalidade.